Fala galera, beleza? Eu tô aqui na Artes Alley da Comic Con Experience E seguinte, eu decidi que eu vou gravar um quadro de frente aqui pra vocês Eu vou na mesa de alguns quadrinistas que já são velhos conhecidos aí do Papo Zini Que já apareceram aqui no canal E eu vou perguntar, vou pedir pra cada um deles Ok, eu vou pedir pra cada um deles indicar um quadrinista Ou uma dupla de quadrinistas, enfim Pra essa galera que vocês já conhecem Indicar artistas que talvez você não conheça, beleza? Então bora lá, espero que vocês gostem Bora lá, solta a vinheta Fala galera, eu sou Rafael Fernandes, editor da Draco E vim aqui fazer uma indicação pra você aqui nessa CXP Mas eu vou pedir uma ajuda pro meu amiguinho aqui E aí Cotulinho, quem que eu indico pra eles? Ah, ok, ele falou pra indicar... O quê? É que ele é otaku Ele falou pra indicar o Kajipato e o Max Andrade lá na mesa, segunda mesa Ah, sei lá quanto Então o Quack e o Tools Challenge Se você gosta de mangá E falar, ah, mas mangá nacional é legal não Mangá nacional é muito legal É bom, eu sou o Max Agradeço o Rafael, lindão, bonitão, gostosão Estou lançando o Tools Challenge 4 aqui na Comic Con É uma série de mangá que eu produzo já tem um tempo Sai pela editora Draco Também tem os One Shots, né? O The Hype que ganhou o HQ Mix Múltipla Escolha E estou lançando junto com o Kaji O Don Brothers, né? Que foi um jibi que a gente fez em menos de um mês De última hora pra Comic Con aí Com três histórias curtas de humor Eu sou autor de mangá Faço quadrinhos há dez anos Ganhei dois prêmios lá no Japão E estamos aí tentando fazer os brasileiros conhecerem o mangá brasileiro Sem preconceitos Ah, meu lindo, o editor lindo, maravilhoso Hoje à noite eu pago pra você Ó, é a primeira aqui na Comic Con Experience Apesar de eu ser meio zoeiro Quis experimentar um pouco o que é o terror Experimentei bem porque eu fiz duas histórias aqui Desenho em duas histórias do Demônio dos Aguete Semente e Ecolônia Uma roteirizada pelo Eric Samar E a outra pelo Thiago Zanetti Zanetti? Zanetti Danone? Pronto pra comer? Beleza E aí a gente também, como o Max já falou Tem o Don Brothers aqui Que o Rafa falou que tá uma merda Mas a gente não interessa Porque a gente publicou isso aqui justamente pra fazer uma coisa que o Rafa não editasse É isso aí Mas o mais importante Eu quero que vocês continuem lendo o Quack Quem não conhece o Quack Tá aí no seu terceiro volume indo pro quarto E um monte de outras coisas também Compre do Max Tem... Os nomes das histórias aqui, ó E aí tem os nomes das histórias do Don Brothers, né? Uma Disputa de Amor Que é do... Rafa Santos e Wagner Elias Rafa Santos e Wagner Elias Que é o pessoal ganhador do BMA Do segundo BMA Isso E aí tem o Matar Neymar Júnior Que é a minha história É... Eu espero que o Neymar morra Ele queria matar o Neymar Eu odeio o Neymar Odeio o Neymar? Não, amo o Neymar Amo o Neymar Eu também gosto dele Ele joga pra caramba E o Dorival Reiner Que é uma história Eixi Pós-apocalíptica É isso aí Oi pessoal Sou Bianca Pinheiro Tô lançando Olho Poró E eu vou indicar pra vocês A Rebeca Prado Vão lá ver o trabalho dela É show É, então Eu sou a Rebeca Prado É... Eu tenho alguns trabalhos aqui na CCXP Eu tenho o Navio Dragão Que ele foi lançado por financiamento coletivo em 2015 É... O Baleia 3 Que também foi lançado por financiamento coletivo em 2016, no ano passado O Navio Dragão é uma coletânea de tiras sobre uma viking muito mal humorada E o Baleia 3 já tem um conteúdo mais adulto, tipo boletos e coisas do tipo É... É... Tem o Baleia 1, que foi o meu primeiro zine É... O segundo zine, na verdade, mas é o que ainda resta E eu só tenho esses que estão aqui O Navio Dragão também só tem os que eu trouxe Os lá de casa já acabaram todos E tem o lançamento da CCXP, que é o Realezas Urbanas Que eu participei com uma história Que eu fiz o roteiro e as ilustrações Ao lado da Bianca Nazari Da Bárbara e do Tainan Que eles são, tipo, incríveis Com a edição do Felipe Castilho, que é maravilhoso também Todas as histórias são releituras de clássicos, né? Eu fiz uma releitura do poema da Hua Mulan Que é um poema chinês sobre uma mulher que vai pra guerra no meio dos homens E, além disso, eu trouxe originais Eu nunca tinha trazido originais pra CCXP antes E alguns prints E umas quinquilharias também O pessoal do Pecha Chara é verdade? É... Arroba INQBECA INCBECA E facebook.com.br INQBECA também Olá, Gabriel Góes aqui Autor do infame Billy Soco Vou recomendar aqui o GB novo do Yuri Moraes Não lembro o nome, qual que é Mas tá bem legal Tem um game também Tudo bom? Sou Yuri Moraes Tô lançando aqui o Terra do Demônio Esse é meu segundo quadrinho Eu lancei o Garoto Mickey Quando eu era um jovem De 25 anos Fiquei um tempinho afastado Sem produzir nada Mas agora Voltei com essa Essa saga aí Que eu quero lançar Um por ano agora É... É um quadrinho pós-apocalíptico De um... O personagem principal Ele era um escravo Que teve a mente apagada E... Quando ele descobre que ele é um escravo Ele faz um plano de fuga Com outros personagens transtornados E eles meio que viram Uma família disfuncional E tem que sobreviver Na Terra do Demônio Que é um... Ambiente meio pós-apocalíptico Assim Um lugar sem leis E... E assim É um quadrinho de aventura De humor negro E absurdo Através da SPCine Eu escrevi o quadrinho Num edital Pra transformar quadrinho Em jogo de videogame O pessoal da Geekse Gostou muito do projeto E bolou Esse primeiro jogo Que se chama Into the Gorgonzilla's Trap Que se passa dentro Desse universo Aí Aqui na Comic Con Eu lancei o mapa Do universo Que vem com o Zine Que explica um pouco De como funciona O universo Do Terra do Demônio Meu Instagram é YuriFDM F de faca D de dado Mudo E M E no Facebook Tem a página Yuri Moraes também O Twitter é Yuri Moraes também Se eu não me engano E... É isso Oi pessoal Eu sou a Mari Caninho Eu sou ilustradora E quadrinista E eu estou aqui Na Comic Con Experience Lançando o Artbook Lovers E eu estou aqui Na mesa F17 E hoje eu vou indicar Pra vocês A quadrinista Milly Silva Na verdade Ela é roteirista De um quadrinho Que eu estou participando Ilustrando junto Com outras Ilustradoras Então Eu espero que vocês gostem Oi Eu sou a Milly Silva E eu estou lançando Aqui na Comic Con 17 A Samurai Primeira Batalha Sou roteirista do projeto E esse aqui Foi ilustrado Só por meninas É a história da Mitiko Que é uma moça Que sonha em encontrar A família dela E pra realizar esse sonho Ela se torna uma samurai Se você curtiu o trabalho Você pode encontrar Em Asamurai.com.br E no Facebook Asamurai HQ Oi pessoal Tudo bem com vocês Camilo Solano Estou aqui na Comic Con Na mesa E43 Vendendo Semilunar E Badida Que são os dois lançamentos Do ano Se você quiser saber mais Sobre esses quadrinhos Veja os vídeos do Carlos Que estão linkados aqui Eu estou bom hein cara Não estou? Está na Youtube É Um quadrinho Um quadrinista Que eu indico para o Carlos Para conversar Que é um cara muito talentoso E está com um quadrinho novo Campanha no Catarse É o Denis Mello Um grande amigo meu Lá de Niterói Pau na máquina Bom tudo bem Eu sou o Denis Denis Mello Sou autor de Bela Dona Que é um quadrinho de terror Que teve uma repercussão legal No cenário nacional E nos últimos anos Está chegando aqui na Comic Con Estou com os últimos nove exemplares Hoje E acabou dos dois mil Felizmente Um projeto bem premiado E tal E agora eu estou começando O Telcrasilha Rolou o Catarse Que fechou essa semana Eu estou com o prólogo O Telcrasilha aqui também É sobre Um para o futuro próximo Que é a bancada da palavra Entre aspas Estabelece um regime teocrático aqui Então o objetivo desse trabalho É colocar Esse tema Nesse assunto Em evidência Eu acho que é importante Debater isso nesse momento Bom Eu estou no Facebook Mas é Meu Instagram é Denis S. Mello E Bom é basicamente isso Eu tenho que começar A me interagir mais Com redes sociais Eu sou um cara Meio das cavernas Meu primeiro smartphone Não tem nenhum ano Sabe como é que é Mas é Me acha no Instagram E acho no Facebook também Tem página do Telcrasilha também Então Não vai ter problema Oi Eu sou o Vitor Cafage Estou lançando junto com a minha irmã Luca Fage O Turma da Mônica Lembranças Aqui na CCXP E a quadrinha que eu vou indicar É a Letícia Pusti Oi Meu nome é Letícia Pusti Eu estou aqui na Comic Con Com o lançamento Sinceridade É a primeira história De uma série Que vai falar sobre cotidianos E como pequenas coisas Podem mudar a nossa visão Sobre a nossa vida Nessa história A gente tem a Sara Ela está no ônibus Ela ouve uma conversa Aleatória Das pessoas E isso faz ela repensar a vida dela E algumas atitudes que ela tomou no passado Então ela tenta reparar isso Tem uma HQ com 16 páginas Eu acho E toda colorida E é isso Feito com muito carinho O pessoal me acha No Instagram Ler Pusti Ler de O verbo ler mesmo No Facebook Na página Another Artbook Onde eu posto tirinhas também E Eu acho que era isso Acho que é isso Tchau Opa Meu nome é Daniel Batista Sou autor do HQB Abá Inclusive eu estou De cosplay Aqui na Comic Con Do personagem Beto E Estou lançando agora O Folktober também Que é um artbook Do folclore brasileiro Que eu fiz durante o October E eu vou indicar Um quadrinho De um grupo De estudos Que eu participo O GAS Grupo de artes essenciais É o Pile Up É Uma história muda Do Bruno Soares Que está lançando agora É o trabalho De conclusão De curso dele Está bem massa E eu recomendo muito Para vocês Vem lá Valeu Oi eu sou o Bruno Estou lançando O primeiro quadrinho autoral Chama Pile Up É um quadrinho sobre Dois astronautas Que viajam em espaço Procura de plantas Catalogando plantas Até que eles chegam em um planeta Morto E acabam descobrindo coisas Sobre o planeta É um quadrinho mudo E é um quadrinho mudo Meia função científica E é isso Compra em Pile Up Que está barato Redes sociais Bruno Soares Facebook Instagram Bruno.guma Você encontra também Na gibbiteria E na Ugra Olá Meu nome é Luciano Salles Eu estou lançando aqui Na Comic Con Eu da Imonia E eu indico O André Quirino E o André Turtelli É isso Valeu Pessoal tudo bem Eu sou o Renato Sou ilustrador da Okigahara Esse é o André Eu sou o André Sou roteirista da Okigahara E esse é o nosso novo trabalho Upgrade Máquinas Não Choram Que é um prólogo Para uma história maior Que a gente vai lançar No ano que vem A gente está aqui no Artizale Você vai ver esse vídeo depois Mas pode entrar no hot site Máquinas Não Choram.com Ou seguir no Instagram O André Que a gente vai lançando As novidades aí Para vocês conferirem Máquinas Não Choram Ela é uma história Que se passa num futuro próximo Onde os bots são O próximo passo do smartphone Seria assim Cada um tem o seu bot pessoal E eles ajudam os seres humanos Nas suas tarefas diárias Em algum momento As montadoras decidem Que eles devem receber um upgrade Para ter sentimentos Para poder ajudar a humanidade Com esse tipo de coisa também Mas com isso Os bots começam a criar laços entre si E a MNC Upgrade Fala do boy e da girl São dois bots Que começam a Uma amizade Começam a amizade aqui Nesse zine E no Máquinas Não Choram Que vai ser a continuação Eles vão descobrir Que eles vão receber um downgrade E perder os sentimentos Logo vão perder O sentido da amizade Eles estão separados Nesse momento que eles descobrem isso Eles querem se encontrar Uma última vez Antes de perderem Esses sentimentos todos É isso Em janeiro Fevereiro A gente está no Catarse Com Máquinas Não Choram Muito obrigado Valeu Valeu Olá eu sou o Wagner William Tem uma temática LGBT E tudo mais Mas porra Você pega aquilo lá Não tem título na capra Nem nada Mas você É lindo É lindo É perfeito É o trabalho do cara Desenho fantástico Narrativa É foda Também um pequenininho Gostosinho De pegar De mexer De ler É a minha recomendação Vamos nessa Eu sou o F Eu faço quadrinhos Tem pouco tempo Tem uns 3 anos Eu comecei Fazendo essas tirinhas Que resultaram nesse livro Eu postava elas na internet E a adesão da galera Foi tão boa Que eu lancei esse livro E está esgotando já Tem os últimos exemplares Aqui na Comic Con Espero que acabe Ela veio de um zine E agora eu fiz esse outro zine Que eu espero que renda Uma história maior ainda Eu tento não me restringir Em uma única temática Eu falo sobre o cotidiano E sobre tudo que vai acontecendo Com o tempo Então tem alguns quadrinhos Sobre música Outros sobre momentos do dia Outros sobre conflitos Entre pessoas São temáticas bem Sobre as relações humanas As relações partindo do eu De quem eu sou E do que eu pretendo Jogar nos quadrinhos E é isso E eu vim diretamente Das redes sociais Vocês podem me seguir lá F no Facebook E no Instagram FFF FFFFF